É necessário nós funcionarmos como, entre aspas, uma tribo, uma tribo única. O mundo tem essencialmente duas velocidades. Temos os países que pertencem ao CDE, são os países com economias avançadas, essencialmente estes e alguns outros, que têm, de facto, um PIB per capita mais elevado que o resto do mundo e têm preocupações de natureza ambiental mais desenvolvidas. E depois temos todos os outros países do mundo que têm como expectativa atingirem o mesmo estado de desenvolvimento dos primeiros. A captura de CO2 da atmosfera, ou aquilo que também se costuma designar por emissões negativas, é essencial para cumprir o Acordo de Paris. Porque, repare, já estamos atrasados, estamos bastante atrasados. E a maneira de recuperar o tempo é que não só se decresça, na prática, é de uma forma quase que abrupta, as emissões globais, mas que se suaviza um pouco esse decrescimento com a captura do CO2 da atmosfera por meios químicos. Uma das coisas que se podem fazer é fazer a absorção do CO2 por certos materiais e tornar esses materiais mais úteis, como, por exemplo, a transformação das escórias de ferro em cimento e, enfim, outros processos que envolvem a ciência dos materiais, essencialmente. É necessário que os agricultores tenham mais informação, tenham mais alertas sobre a situação em que se está, se é uma situação em que se estão a conjugar fatores no sentido de se caminhar para uma seca. Quando é que devem semear? Depois podemos passar para um nível, para outro nível e fazer mesmo a adaptação genética das espécies, manter a umidade do sol e, depois, todas as tecnologias relacionadas com a água. Reciclar a água, aplicar o conceito da economia circular à água, penso que é essencial. E há países que estão a fazer isso, que estão mais avançados, que têm muitas aquilo que, por vezes, se designa como uma agricultura de precisão, ou seja, conseguir produzir alimentos consumindo uma quantidade que até possa decrescer no tempo de água, saber exatamente a quantidade de água que a planta precisa. Nós temos dificuldade em planear para tempos que são relativamente distantes, não é? Uma geração são cerca de 30 anos e é isso que conta, não é? Portanto, coisas que se vão passar daqui a 50 anos, 100 anos, 150 anos, é uma coisa que nos ultrapassa e que não estamos, de facto, habituados a lidar com isso. E o facto é que as nossas ações coletivas, atualmente, têm influência sobre aquilo que se vai passar daqui a 50, 100, 150 anos. É necessário nós funcionarmos como, entre aspas, uma tribo única, não é? Quer dizer, não são várias tribos que têm como princípio quase exclusivo a defesa dos seus interesses próprios, mas sim o espírito de defendermos a humanidade no seu conjunto. E isso é uma coisa nova, é uma coisa nova para a humanidade e que é difícil.